O que é o Spelunky? O que é o Spelunky? E aí eu não vi que uma bomba explodiu a pedra que a outra bomba estava apoiada e pof, caiu na minha cabeça uma bomba, ficou grudada direto na minha cara e aí eu morri. E foi isso, eu não matei o Yama, mas foi por muito pouco, chegamos no Yama, o que pra mim já é uma vantagem muito grande. Agora então, me sinto bem melhor para os próximos daily challenges, agora eu vou poder até me arriscar um pouco mais, por que não? Por que não? Vamos lá. É, quem sabe aí agora eu fiz ali, no último eu fiz o ghosting de alguns volts, de um só na verdade, se eu não me engano. Então, não, acho que foi de dois, dois volts. Então quem sabe aí se eu encontrar um jetpack ou de novo a capa e a luva... Quase, quase que eu caí... Ai, ai, quase que eu caí ali nos spins, vocês ouviram aí o meu... De susto e esse foi completamente legítimo, isso aqui não foi inventado, foi na hora. Que susto que eu levei. Mas então, como eu estava dizendo, se nós tivermos aí uma boa, uns bons itens, talvez eu possa até fazer um ghostzinho maroto. Se tiver oportunidade, no caso eu não vou forçar nada. Então, vamos aqui, vamos aqui, vai destruir aquele negócio ali. Vamos ver se tem alguma coisa que vale a pena por aqui. Ah, tem sim, com certeza, mais dinheiro. É engraçado, porque jogar esse pelunque no daily challenge me lembra muito eu jogando esse pelunque nos... Quando eu não sabia jogar esse pelunque, porque o que eu jogava eu pegava todo o dinheiro de todas as fases Pra tentar pegar 50 mil pra comprar o wonk, porque eu nunca ia matar shopkeepers quando eu comecei a jogar esse pelunque. Então, divertido jogar aí o pelunque, jogar o daily challenge é sempre, sempre divertido. E vamos ver, vamos ver essa nossa loja. Capa, tá uma daquelas lojas que eu não sei dizer se eu vou matar o cara por... Pelas coisas da loja. Ou talvez eu vá só porque tem aí uma aranha gigante. Então, nós vamos ter paste no final da brincadeira. Então, vamos lá. Colocar uma bomba ali. Podia ter matado ela com droga. Caiu a parada, vou ter que usar uma corda também. Tá, tá, tá. Vamos lá. Vamos lá, porque aquilo vai nos dar capa, spike shoes e spring shoes. Então, eu acho que é uma boa... Além de dar uma shot, obviamente, e etc. E nós teremos aí algumas bombas pra brincar no próximo. Vamos lá, hora da verdade. Sem problema. Um, dois. Perfeito, galera. Tranquilo. Vamos ver aqui. Tem uma entrada por baixo ali. Não vou me preocupar. Beleza, beleza, beleza. Perfeito, perfeito, perfeito. Não foi a morte de shopkeeper mais limpa, né? Não foi clean, não foi perfeitinha, perfeitinha. Mas deu pro gasto. Hum, interessante. Tem muita gema aqui. Eu vou querer entrar ali, hein? Vamos lá. Agora que eu tenho ali o paste, na verdade. Então, tem que tomar cuidado que eu só tenho duas bombas. Então, aí, pra matar o próximo shopkeeper pode ficar complicado. Mas aqui era simplesmente dinheiro demais. Olha só. Estamos aí no segundo andar das cavernas. E eu já tô... Opa, mais dinheiro aqui. Tô no sopa. E eu já tô aí com mais de 50 mil, tá? Um daily challenge bem legal de score, por enquanto. E teve um cara safado que foi falando que já tava na hora de eu pegar o achievement de 500 mil. Galera, eu já tinha o achievement de pegar 500 mil de ouro. O que aconteceu é que, obviamente, eu estou... Eu resetei a minha conta pra jogar de novo com vocês e tal. Então, nessa conta, eu tive que pegar todos os ativos antes de liberar o jornal inteiro de novo. Então, e por isso que eu não tinha pego ainda aquele achievement. Eu já tinha. Por isso que o achievement apareceu, apesar de eu já ter... Já tinha pego ele em outra ocasião. Beleza. Temos aí uma build decente. Agora, já que temos a capa, a climbing glove seria uma boa. Apesar de que um jetpack seria ainda melhor. Então, opa. Beleza. Aquele shopkeeper ali já foi... Já se cuidou-se de si mesmo, pra mim. E... Então... Agora, eu só tenho que me preocupar com o de baixo. Perfeito. Tranquilo. Esse andar... Ui, desculpem. Esse andar aqui parece ter menos oportunidades que o último. Mas, em geral, também tá tranquilo. Não tem nada de muito especial. Vamos ver se é aqui embaixo logo o shopkeeper. Não. Então, eu posso usar a minha... A minha 12 pra abrir um espaço. Olha só. E tem aqui o vault. Esse vault. Se eu tiver mais bombas. Se eu encontrar bombas aqui numa caixa e tal. Eu talvez vá pra ele. Mas, por enquanto, eu não tenho condição de abrir aquele vault. Beleza. É. Eu não vou ter como abrir aquele vault. Eu vou fazer uma parada que eu não recomendo ninguém a fazer. Que é simplesmente sair assim, na moral. Desviando do shopkeeper. E vamos que vamos. Então, já acabamos 1 barra 3, 57 mil. Esse aqui foi um andar um pouco pior para a... Nossa, que arriscado. Eu fiz a parada. Eu não sabia se ia dar certo ou não. Mas eu tava torcendo pra dar. Então, tudo bem. Vamos lá. Deu certo. Deu certo. Eu tinha ali... Eu sabia que tinha dois espaços de distância. Tava torcendo pra não me explodir junto ali com aquela parada. Então, vamos lá. Beleza aqui. Está tranquilo. Matei esse cara. Bora. Parteu. Mais uma aranha. Ou seja... Opa! O Jedi é por aqui, galera. E aqui tudo fechado, obviamente. Eu vou ter que usar uma bomba aqui. Uma pena. Beleza. Uma pena. Vamos lá. Perfeito. Quero só... Opa! E temos ali o nosso... A nossa... Nosso sacrifício. E eu só tenho que tomar muito cuidado que eu só tenho uma bomba, cara. Caramba, que tensão. Sorte que tem uma entrada ali por baixo. Então, vamos lá. Eu... Eu me atingi com a chave, o que é bem... O que é... Não é tão raro assim. Na verdade, é algo que bem pode acontecer. É bem... Como é que eu posso dizer? Não é algo tão difícil de acontecer, mas é sempre meio idiotinha quando você faz isso. Vou sacrificar esse cara aqui, já que ele tá aqui. Sacrificar aqui. Ganha a... Aí a corda por tê-lo sacrificado. A corda. A bússola. Compas. Por tê-lo sacrificado. Beleza. Vamos lá. Aqui na moral. Isso. Esse cara vamos tacar ali. Beleza. Mais bombas. Perfeito, galera. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Tranquilo. Mais bombas. Agora vamos pegar a minha shotgun que tá aqui. Tirar isso aqui do meio do caminho. Vamos lá. Opa. E aí, vamos natar essa aranha aqui, ó. Por que não? Vou pegar aí mais um dinheirinho na boa. E vamos agora... O shopping vai ficar chateado. E a gente vem aqui, ó. Puf. E sai. Porque já fizemos tudo que queríamos nesse andar, galera. Vamos lá. O que mais? Jungle. Finalmente. Já estamos na jungle. Vamos agora então procurar o nosso... O nosso... Oi? Eu vou pegar aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer, ó. Matei uma. Beleza. Já é alguma coisa. Eu tô, obviamente, procurando aí o mercado negro. Esperando o meu... O Jedi pra ver se ele pisca. E se o Jedi piscar, a gente vai brincar no mercado negro. Se não, a gente vai esperar. Nós temos aí quatro bombas de novo. Já temos aí um... Porque por um momento eu achei que eu ia ter uma bomba pra achar o Black Market. O que, às vezes, não é só difícil, como é impossível. Porque o Black Market está em um local em que uma bomba só não dá pra alcançá-lo. Então, às vezes, precisa de mais de duas até, na verdade. Opa, e olha ele aqui. Caramba, esse Black Market tá num lugar troll pra cacete. Vamos lá. Vamos deixar aquele cara ali morrer. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Aqui. Já sei. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai achar o nosso cachorro. Cadê o nosso cachorro? Tá ali. O cachorro tá ali. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, não vai dar. Que droga. Eu vou precisar de duas bombas pra chegar no cachorro por aqui. Mas, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena porque... É. É o que tem que ser feito. Eu vou precisar de duas bombas aqui. Mais uma bomba ali. Beleza. Porque aí nós vamos pegar a nossa capala. Assim. Opa. Olha lá. Pegamos a capala. E aí, se sem querer a gente destruir o altar, não é um problema tão grande. Opa, eu quero aquela caixa ali. Não é um problema tão grande. É uma pena, mas... Porque a gente não vai conseguir pegar o invigoramento, no caso. Mas não é aí o fim do mundo. E aí, a gente tem que torcer pra ser um black market com bastante bombas. Vamos lá, então. Vamos lá pular aqui. Isso. Beleza. Perfeito. E agora, vamos ver aqui. Pular aqui. Isso. Colocar a bomba aqui. Ó, e não explodir o altar. Excelente. Belezinha pura. Vamos que vamos. Vamos pro Mercado Negro. Como eu só tenho uma bomba, eu vou ter que pensar muito rápido aqui no Mercado Negro. Ver o que a gente vai fazer. Vamos ver. Já que tá assim, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, morri. Galera, morri porque eu fui besta, besta, besta. Eu queria dar um tiro ali, direto ali dentro, depois voltar e pular pra ver o que acontecia. Mas, infelizmente, eu errei o meu tiro. Mas esse foi um bom ano e eu acho que eu joguei bem, o que já me faz ficar contente. Então, galera, se você gostou do seu vídeo, gostou. Se você não gostou, já era. Mas se gostou, não esqueça de clicar no gostei, adicionar nossos favoritos. E se inscrever no canal se você não tá inscrito, beleza? Eu senti que eu tô jogando bem e que agora eu vou voltar a jogar bem esse pelunque. E vamos que vamos. E é isso aí. Meu nome é Pedro Vassoncelos, vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Bye, bye.